E eu... E eu... Se ele me mostrou, não vira? Nem sempre deve ser muita força Hoje... Tio que indica a fé É de pinha e suave Escaro, feminino Mas... Nem sempre fui si Hoje o seu netário é firme Quando sabe quando Não sei nadar Se ele me mostrou 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 Mas onde estava na pronta? Se ele me mostrou Se ele me mostrou Se ele me mostrou Se ele me mostrou Mas onde estava na pronta? Com treze anos, não foi obrigado a me adoresse Perdi minha pai, moral que tu hoje nunca esqueci Já passei a arma e nem esqueci papá Então acredita, mas hoje você é nascar Não tive que aguentar Para o olho e julgar mamá Vida é fudido Vida é prego em susto Vida é pomódico Com a robo foi injusto Vida para E não tinha que continuar Não tinha que julgar Nem o lugar que é pancito Treze anos Kimba mora na praia Por ele é que começa Levanta a pequena saia Vive vida longe Droga longe com a influência Enquanto que na hora Explama-se na delinquência Cintando tua estuda Em sua maçã Com um tex da ronda Palabras que a te mata E para Deus não te loba Yeah! Palabras que a te mata E para Deus não te loba Se a me levanta a chão Oh, Deus não te roda Que que passa? Sou amigo meu aqui sabe Que na minha vida Todo mundo sabe Se ele me mostrou Se ele me mostrou Se ele me mostrou Não te roda Tudo mundo sabe Não te roda Se ele me mostrou Com um tex da.. Sim, sim Não te roda Sim, sim Sim, sim Sim. Sim.